Como é que pode porra no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo mas não deu Eu acho que nesse mundo ser certo tá sendo errado É foda a gente amar sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Por que deixou eu me apaixonar? Me diz que o Max faz Se eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Como é que pode porra no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo mas não deu Eu acho que nesse mundo ser certo tá sendo errado É foda a gente amar sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Se era pra me machucar Por que deixou eu me apaixonar? Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Eu tenho a gente fez amor hoje não me quer mais Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta fui mexer e pior Coração tava rendido Pois sabia que ele se amou Alguém diz como é que serve comigo Palavras do vento e foi Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde E implorar Pois sei que foi Porque quis Teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas eu em nós Terei Eita Terei 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 Mas você me magoou, quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei que eu perdi muito pra você ficar Mas a minha outra mulher já era tarde em morar Olha que se foi porque eu quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Oi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Oi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas a minha outra mulher já era tarde em morar Olha que se foi porque eu quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Oi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você Oi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você Hoje dói Você tá assim com a cordeira de Canco Saga, meu senhor Alô Samarone Carvalho Meu parceiro Zé Cordeiro Pra apaixonar o seu coração Ele conserva aqui Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim E sabe de nada É ele que divulgações O mural de Canco E agradeço Que eu tenho tanto medo Que ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só É Zé Vaqueiro Original É Zé Vaqueiro O Mural de Caruero O Mural de Caruero De Oro E Busca Fé Eu sou um filho sem sorte Eu só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe mais Tuvar a vida perdoar É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu A matéria do meu sol Sobrou o remédio inteiro Pra minha felicidade Eu fiquei alcanado Não teve jeito de morrer Só fico o rei, papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não fico o meu irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De mim, o abençoe Eu sou Pedro Henrique Lá de Custão de Pernambuco Alô Carol, alô Jaimão Os outros vêm e não passam Por parte de mim, o abençoe O que me levou e nasceu E as minhas cazes Aumenta meu suor e mais Se eu tivesse o suor Não vive assim, não Portanto, quem não tem mais Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem dormir Chumacame é o chão E os outros são É o pão Quando baixa que é Chumacame De dia ao fim O vento A noite sem carrega A noitinha A noitinha A noitinha A noitinha A noitinha A noitinha Eu vou me acordando Só em uma noite Batando Em uma caminhada A noitinha Se eu tivesse o suor Se eu tivesse o suor Se eu tivesse o suor De dia eu fico contente A noite Se a noitinha Eu vou deitar Na terra Olha a defesa Mas quando eu vou É doido Castiga rock O que eu vai Cochila no meu Alô Jaimão Alô Carola Terezinha Alô Fagner Forte Os outros vêm e não passam Se eu tivesse meus pais, não vivia sempre mais Pra quem tem que dor, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Milagô da quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamam as amigas, bastou um milhãozinho pra você saber Aí foi só um stories, um storiesinho, pare não ligar e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, mas não vinha bater saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho, não pare não ligar e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, mas não vinha bater saudade de mim Pra quem tem dor, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Milagô da quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamam as amigas, achou um milhãozinho pra você saber Aí foi só um stories, um storiesinho, então pare não ligar e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, então pare não ligar e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe a minha amor Vem cá, me abraça, te beija, me ama Vem joga na tua cama, deixa mais tarde Diz que dá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Vem joga na tua cama, deixa mais tarde Diz que dá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade É o meu danzinho Falando de amor Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe a minha amor Vem cá, me abraça, te beija, me ama Vem joga na tua cama, deixa mais tarde Diz que dá com saudade Diz que dá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Sucesso nosso Original 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se pai ainda não percebeu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra nôcê Volta pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maqueiro, sou original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo que é falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você E volta comigo, bebê Vem com meu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maqueiro Sou original E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E foi isso que incomoda Quando sai entre a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Pra ficar com meu voltar pra você E nunca reclamar E nunca reclamava dos passeios de carroça E nunca reclamava dos passeios de carroça E se isso que incomoda Quando sai entre a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história Vem com meu voltar pra você Vem com essa conversa de querer mudar Agora já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceita Você não me compare com ninguém Quando me conheceu eu Eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Mas agora tenho que ser uma nega foda Você tá de seu mundo Já devia saber Vida de rico não me luta E se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E se isso que incomoda Quando sai entre a porta Foi pra ficar comigo Mas se quiser é desse jeito Não sou o borde perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E se isso que incomoda Quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo Tenho que ser uma nega foda Oh, 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 oh Gê! Gota na pegada É do Gordinho do Ceará Gordinho do Campinas Gota vai estar lá Gordão dos Mateus Também não vai dar Gordão dos Doutores Diretamente E Valferrar Gordão do Caliano Gordão do Caliano Gordão do Caliano Gordão do Caliano E dá pra ver de longe que tem vogueirada Corrida sobe, puxa e passa Na mulher pra todo lado E pra saber, peloura tem morrida Deus aos gols de mel Tô com trouxa amada, correta Baqueirão bebê, cala o seu lado A mulherada grita, nada que bacana Bebe no whisky, cerveja gelada E o que? E o que? Corrida e tudo a vigência Quando chegar na praixa, derruba o pôr do chão Assim é maquejado, assim é mercedão E você pode me dar pra queixa, não é maluco Quando chegar na praixa, derruba o pôr do chão Assim é maquejado, assim é maquejado Em nome de rações do rancho Rações que é o pior De novo, parabéns Organizando o pôr do chão Organizando o pôr do chão A mulherada grita, nada que bacana Bebe no whisky, cerveja gelada E o que? Corre dentro da praixa, derruba o pôr do chão Quando chegar na praixa, derruba o pôr do chão Assim é maquejado, assim é meu sertão Corre dentro da praixa, derruba o pôr do chão Corre dentro da praixa, derruba o pôr do chão Quando chegar na praixa, derruba o pôr do chão Assim é maquejado, assim é meu sertão Corre dentro da praixa, derruba o pôr do chão Vem Edinaldo, vem Edinaldo, é a turma do rochão Alô, cãozinha, maço velho Piratação Eric Divulgações O mural de Caruaru Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tuas asas, tuas venas Tô ligando essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais que eu desejo Pra ficar de beber Chego até brutoar Enfrento meus braços, neném Desde o teu corpo eu sonhar Se não me chamas, eu não Se não me chamas, eu não sei, eu vou Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tuas asas, tuas venas Tô ligando essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais que eu desejo Aumenta mais o meu desejo Eu te canto e te beijo Chego até brutoar E vem com meus braços, neném Desde o teu corpo eu sonhar Se não me chamas, eu não Se não me chamas, eu não sei, eu vou Te amar Sou raqueiro ferroado Meu corpo me deixa ferroado Tuas asas, tuas venas Tô ligando essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Eu te canto e te beijo Chego até brutoar Me vem com meus braços, neném Desde o teu corpo eu sonhar Se tu me chamas, eu não Se não me chamas, eu não sei, eu vou Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Ei! Pusca, pé! Seu marquinho pega do em cima, vai! Ei! Vaqueiro ferro do meu Brasil Ei! Vai! 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 É! Vai! Se a gente é vaqueiro, prepara, abre a porteira O povo, bota a cara, correndo com medo da pegada O clorador vai querer a derrota do boi Tratador e sargento, cavalo, tem água e banho Vaqueiro, quando montar, não bater É esporte que dá prazer, prêmio, fama, alegria 3H está muito popular, nas corridas não podem faltar Cavalo, boi, 3H está muito popular Ei, Roland Jack, é o campeão, é o campeão Vaqueiro, cavalo e boi, pulha a cerveja Se ela bota, chapéu, bota, cavalo nervoso Vaqueiro, cavalo e boi, pulha a cerveja Se ela bota, chapéu, bota, é o show da vaqueja O vaqueiro fazendo O vaqueiro fazendo bumi, derrubando no meio da faixa O vaqueiro e o vaqueiro aplaudem, se o vaqueiro cair, acham grava Nós estamos ao vivo para todo o Brasil Arranho de ouro oficial, vaqueiro É buscar pé, cantor O cavalo, sagito, vaqueiro, pra pá Cabra, boteira, o boi, bota o cara Correndo com medo, bota a garra do boi O cavalo, sagito, vaqueiro, pra pá Cabra, boteira, o boi, bota o cara Correndo com medo, dá Agora o vaqueiro é a derrota do boi Tratadores, ajeito, cavalo, derrubando no meio da faixa O vaqueiro, pra não montar, não bate nem É esporte que dá prazer, pênis, fama, alegria 300 está muito popular, na sorrida não pode Meu vaqueiro de leite, meu irmão Na sorrida não pode faltar Cavalo de el Vaqueiro, cavalo e boi, pulha a cerveja Se ela bota, chameu, bota o chameu, bota É o show da baqueira Vaqueiro, cavalo e boi Mulher, seja gelada Se ela bota, chameu, bota É o show da baqueira O vaqueiro fazendo do make Derrubando no meio da faixa O boca e o vaqueiro aplaude Se o vaqueiro cair O vaqueiro fazendo do make Derrubando no meio da faixa O boca e o vaqueiro aplaude Se o vaqueiro cair Alô, Tiel, Alô, Tiel, forró real Oi, João do Sabarino, alô seu carro Segura lá, vaqueiro Vai mais sorra pra rapaziada, seu marquinhos, segura, vaqueiro Oi, quem é a casa do campeão? É do Roland Jack, meu vaqueiro Arrê, eu tô bruto De ouro E busca pé É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando o derrô E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando o derrô E não pode deixar pra depois O cavalo que fica e quer Encostar no pé do morão Puxa a boca, então, tá um jeito Quero o rabo do touro, não, não A prova inunda arquibancada É assim que o norte é sorrir Quando anuncia vai ter vaqueijado É assim que o norte é sorrir Quando anuncia, seu marquinhos, segura, segura, segura É o boi, é o cavalo É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando o derrô E não pode deixar pra depois Alô, paraíba É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o boi, é o povo gritando o derrô E não pode deixar pra depois Baqueirado, é o encontro marcado Vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando o derrô É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o vaqueiro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando o derrô E não pode deixar pra depois Não se admire se o dia Almeja a flor e invade A porta pra sua casa E dar um beijo pra ti Fui eu que mandei o beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade Seu Marquinhos Segura o vaqueiro, vai, meu Brasil Ei, meu velho Alô, Elvis Mas se quiseste voltar, manda uma Olha a mamãe da Rayana, ei, rapaz O que é que eu posso fazer Namorar é minha assim Eu gosto é mesmo, é de você Ei 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 Raqueira, mané do meu Brasil Isso é a rede de ouro e busca Vem, meu tchei, tchei, tchei E vem com o Zé Vaqueiro Original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando, ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu cangote Quieto E com o Zé Vaqueiro No Lobo Organize multicultural É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Que vem com o Zé Batero Original Oh, piseira do inferno O mundo desabou E o Raquel chorou Olha, caiu feito um palhaço No jogo do amor Eu fui vestar demais Eu nunca imaginei ser passado pra trás Sempre fui um campeão E decidi o jogo estava em minhas mãos Nunca tremei na porquê Por causa desse amor Fui cair na besteira Mas não vou perder Eu vou dar a volta por cima Sei que eu vou vencer E vou dizer a ela Você venceu a batalha E não ganhou a guerra E aí? Esse é o jogo da traição Esse é o jogo da traição Que deixava aquele triste Em pé de morão Esse é o jogo da traição Esse é o jogo da traição E mesmo no fracasso Nunca avanou nós seus Alô, Pequilo Itaú Raquel, o Raquel, o Raquel e o Boi Alô, Popó Porcênio Alô, Paulinho de Pucca Os ramos são diferentes Mas não vou perder Eu vou dar a volta por cima Sei que eu vou vencer E vou dizer a ela Você venceu a batalha E não ganhou a guerra Esse é o jogo da traição Quem deixava aquele triste Em pé de morão Vencemos tendo muita fé em Deus E mesmo no fracasso Nunca avanou nós seus Esse é o jogo da traição Quem deixava aquele triste Em pé de morão Vencemos tendo muita fé em Deus E mesmo no fracasso Nunca avanou nós seus Esse é o jogo da traição Quem deixava aquele triste Em pé de morão Vencemos dando muito a fé em Deus E mesmo no fracasso com a arma não nasceu Erick Divulgações, o mural de Caruaru Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança porró Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança porró Ou as mulheres do interior, elas são as melhores Gostado e vaquejado, a bebê cana ainda chamam de amor Só as mulheres do interior O paredão no talo sempre é escuro, elas dão show São as mulheres do interior Gostado e vaquejado, a bebê cana ainda chamam de amor Só as mulheres do interior O paredão no talo sempre é escuro, elas dão show São as mulheres do interior Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança porró Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança porró Ou as mulheres do interior, elas são as melhores Gostado e vaquejado, a bebê cana ainda chamam de amor Só as mulheres do interior O paredão no talo sempre é escuro, elas dão show São as mulheres do interior Gostado e vaquejado, a bebê cana ainda chamam de amor Só as mulheres do interior O paredão no talo sempre é escuro, elas dão show Só as mulheres do interior O paredão no talo sempre é escuro, elas dão show E se tem paredão no talo sempre é escuro, elas dão show Pra apaixonar o coração E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria, só lá te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que ia acontecer Depois seu destino cruzou Seu caminho correu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz É ele que divulga só, hein? O moral de Caduador Caduador Eu sou na plenia, harmonia de estar Madruga da fria, só lá te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que ia acontecer Depois seu destino cruzou Seu caminho correu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais É ele que divulga só, hein? O moral de Caruaru Pensar em você virou obsessão Dói meu sentimento e fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e ao ser correspondido Eu parei de brincar, parei de correr Deixei meu cavalo bom adoecer Por causa de um ingrata que só me destrói Esse sentimento que só me corrói As pegadas de boi eu arrei de mal Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são caba de boi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são caba de boi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Nem a dança forró com o Tarcizinho Pensar em você virou obsessão Lói o sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar não sei corresponder Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo bom adoecer Por causa de um ingrata que só me destrói E esses regros é que são igual As pegas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada Eu digo assim ó Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são caba de boi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são caba de boi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Meu amigo Tassizinho, leva essa cultura vaquejada Pelo Brasil, meu irmão Obrigado meu companheiro, cheio de avião É um prazer enorme, meu irmão Ter você aqui comigo nesse trabalho, viu? Vida de gato, Tassizinho Valeu boi Eric divulgações O mural de carona Sou viciado sim, meu vici é vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi, essa corral toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto o tempo é vinda Eu vou pra vaquejar Vai comprar nossa linda Em nome do Vargas Louva, me chora que eu gosto Organize, todo o suplemento ação Você é o irmão Sou viciado sim, meu viciado sim, meu viciado sim Vou dar segundo ver o fim da minha trajetória Não sei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, vai fora Mas antes de quatro já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Bora ganhar Tudo rolando na mão Mas não lembro do forró vaquejada Não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi, essa corral toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto o tempo é vinda Eu vou pra vaquejada Alô, Marcelo Frazão E assessoria moral aquela pra Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto o tempo é vinda Eu vou pra vaquejada Tem que venha sendo a representação do Piauí Alô, meu compadre Marcelo Frazão, meu irmão Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Vai dormir Erick Divulgações O Mural de Caruaru O Mural de Caruaru Eu vou pra vaquejada Legenda por Sônia Ruberti